Depois de uma apuração bastante acirrada, saiu o resultado do festival de Bumba, meu boi. O boi Lacral, do bairro do Poço, que fez uma homenagem à Nossa Senhora dos Prazeres, aí padroeira da capital, conquistou o título de pentacampeão. Vamos ver. O anúncio veio com a festa. Eu estava lá na apuração, acompanhando de perto. Eu estava tão voando na hora, que já foi o meu colega que disse, vocês estão aí primeiro. Aí, quando concretizou lá, foi aquela alegria total, já puxando aqui para o bairro para comemorar junto com a comunidade. A emoção foi muito grande, a euforia foi muito grande aqui na rua, porque são mais de 10 anos sem título, né? E a gente veio de uma peleja, segundo, terceiro, terceiro, segundo. E com muita fé e oração a Nossa Senhora dos Prazeres, o título veio para o Poço mais uma vez. O boi Lacral, do Poço, foi o grande vencedor de 2019, pentacampeão. Festa de todo mundo, a festa é da comunidade, o boi é da comunidade, o boi não tem dono, o boi é do bairro do Poço. Tinham quatro títulos, agora mais um pentacampeão. Por fé em Deus e Nossa Senhora. O grupo existe desde o primeiro festival, mas ficou um tempão sem sair. A gente sabe a nossa dificuldade aqui no nosso bairro, esse grupo aí é muito difícil manter tudo isso. A gente sabe que a cultura do bom, meu boi, ele leva um nome muito difícil para as comunidades, muita gente discrimina, mas ninguém sabe do nosso coração, do nosso sentimento. É sete anos de idade que eu tenho dentro disso aqui. Eu era vaqueiro do boi, hoje entrei na arena pela primeira vez como diretor, como apoiador do nosso boi, e foi muito difícil para mim esse momento, mas eu estava muito feliz, muito alegre e muito confiante na vitória, porque a fé remove montanhas. O tema deste ano foi uma homenagem à Nossa Senhora. Foi uma promessa que a gente fez, porque passou o tempo sem sair, aí foi uma promessa. Se fosse de voltar, nos nossos 20 anos seria uma homenagem também da Nossa Senhora e dos pais deles. Aí o tema seria 20 anos de glória, rogar para nós Nossa Senhora, e ela nos abençoou. A Elayne é vizinha da sede onde acontecem os ensaios. A torcida no bairro pelo grupo é grande. Eu acho tudo muito perfeito, tudo muito detalhista, o trabalho deles é maravilhoso, os ensaios, sempre firme ali, todo dia tem ensaios, direitinho, ninguém faltava. Dedicação, né? Porque eu acho que primeiramente tem que ter dedicação, né? O festival foi realizado no fim de semana e reuniu 21 grupos de várias partes da capital. Durante dois dias, o estacionamento do Jaraguá foi palco de grandes apresentações, deste que é um dos símbolos mais importantes da cultura nordestina. Boiaché da Jatiuca foi o vice-campeão. Por pouco, hein? Porque a disputa foi bem acirrada. A gente empatar em primeiro lugar e perder em critério de desempate. Por pouco, bateu na trave. Mas nos sentimos vitoriosos. Foram meses de trabalho para chegar até o resultado final. Trabalho árduo de quase seis meses, sete meses de pesquisa, de muito suor, muito suor, muito grito, muito estresse. Mas vale super a pena trabalhar com a cultura. E no final de tudo, vindo o título ou não, o que vale é isso, a comunidade, esse amor com o pessoal. A Natália comemorou duas vezes a vice-liderança e a melhor entoada. A gente está muito feliz porque a gente fez o nosso trabalho perfeitamente e eu ganhei a melhor entoada. Nossa Senhora, eu não estou aqui feliz que não me aguento de felicidade. Mas o trabalho foi muito digno, foi feito com muita maestria naquela arena e foi merecido. Todos os grupos estão de parabéns e o meu Boiaché, então, melhor ainda. Estou muito feliz com o resultado. Toda a comunidade se envolveu. O tema foi super atual, a Amazônia. Foi o grito que vem das matas. O clamor, o grito da Amazônia. Que no caso é um tema que está em alta e a gente resolveu fazer essa grande homenagem, esse grito de alerta. Falar sobre a Amazônia. O segundo lugar foi comemorado pelos moradores do bairro como se fosse o primeiro. O Axé vai ser sempre campeão. Mesmo que ele ficou em segundo lugar, mas para a região, para a Jatiuca, ele vai ser sempre campeão. O Axé é sempre campeão. É muito orgulho para vocês? Orgulho. Orgulho meu, da minha filha, do meu filho, dos meus enteados, de todo mundo que eu conheço daqui. Todos amam o Axé. Ano que vem, preparem-se que tem mais. Eu tenho mais. Vamos chegar chegando, se Deus quiser. Ano que vem a gente vai querer primeiro. Vamos lá, vamos tentar batalhar para isso. Oi, grande o grito da Amazônia. Salve a nossa floresta. Coração do Brasil. Parabéns a todos que participaram aí, todos os grupos que participaram dessa grande festa da cultura popular.